de Sólidos e Sustentabilidade, a palestra, a mesa redonda três tem o título Logística Reversa e Acordos Setoriais. São três palestrantes, Fabrício, Oriana e Bruno. Nós vamos iniciar agora com o Fabrício, a responsabilidade do setor empresarial e judicialização da Logística Reversa. Eu mesmo ficarei como moderador da mesa, ok? E o Fabrício, o currículo dele resumido é este. Advogado especializado em Direito do Ambiente e Direito dos Resíduos, com notória atuação com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Acordos Setoriais, Sistema de Compromisso, Sistema de Logística Reversa, Economia Circular e Responsabilidade Compartilhada pelo Ciclo de Vida dos Produtos. Mestre em Direito Ambiental pela PUC, MBA Executivo e Infraestrutura pela FGV, especialista em Gestão Ambiental pela USP e pós-graduado em Gestão e Negócios do Setor Energético também pela USP. Organizador do Código dos Resíduos, coautor do livro Gestão de Resíduos Sólidos, o que diz a lei e dos capítulos Acordos Setoriais, Regulamentos e Termos de Compromisso, do livro Política Nacional, Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos e o livro Resíduos Sólidos, Matéria e Crescente Judicialização, que acompanha o livro Design, Resíduos e Dignidade, entre outros. Vou passar a palavra para o Fabrício, o Fabrício tem 30 minutos, as perguntas serão feitas após o terceiro palestrante concluir a palestra dele. Boa tarde, obrigado pela presença. Ok. Pode começar. Vamos lá, boa tarde, boa tarde a todos. Agradeço de novo ao convite, professor Rino, com a Ressol pela oportunidade, pelo bate-papo. Vou trazer um pouco aqui do sistema de logística reversa, o status, e abordando um pouco a judicialização. Acho que já feita a apresentação, só confirmar aqui, conseguem ver, está clara para a apresentação? Sim, sim. Então, vamos embora. Aqui já foi apresentado, bibliografia da apresentação, vou direto ao ponto. Aqui eu queria chamar a atenção do seguinte, a Política Nacional de Resíduos Sólidos traz um conceito extremamente importante, que é a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, e que essa responsabilidade compartilhada tem atribuições do setor privado empresarial, do poder público e dos consumidores. Quando a gente trata de logística reversa, nós estamos olhando a responsabilidade compartilhada, as atribuições do setor privado empresarial, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes. E a Política Nacional, a Lei 12.305, traz um conjunto de atribuições para esses agentes econômicos. Dentre essas atribuições, investir na melhoria do produto, para que ele seja apto à reciclagem, reutilização, reaproveitamento e gera a menor quantidade de resíduos, divulgar informações e implementar a logística reversa de fato, que é recolher os produtos e dar a destinação final ambientalmente adequada. Eu tenho o privilégio de falar no mesmo painel com dois profissionais que eu nutro profunda admiração e que são grandes especialistas em operações de logística reversa. A Oriana em logística reversa de produtos comercializados e embalagens e o Bruno em logística reversa de eletroeletrônicos. E certamente vai trazer uma visão pragmática e, sem dúvida alguma, complementar a essa visão mais formal e legalista da legislação. Então, a Política Nacional traz essa previsão da responsabilidade compartilhada, lembrando sempre fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. O setor empresarial está obrigado a estruturar a logística reversa de um conjunto de produtos, agrotóxico, pilhas e baterias, pneus, óleo lubrificante, lâmpadas e eletroeletrônicos. E a Política Nacional prevê no artigo 33 que é possível estender a logística reversa a outros produtos, desde que seja considerada viabilidade técnica e econômica. Se demonstrada a viabilidade técnica e econômica, se estende à logística para outros produtos, como, por exemplo, os produtos comercializados em embalagens. Alimento, bebida, produtos de limpeza, esses produtos que são comercializados em embalagens também são sujeitos à logística reversa, porque foi feito um estudo de viabilidade técnica e econômica, conduzida à época pelo Ministério do Meio Ambiente, e que se demonstrou a viabilidade para tal sistema, de forma gradual, naturalmente. Outro produto que é objeto de logística reversa também são os medicamentos. Então, além da lista dos incisos 1 a 6 do artigo 33 da lei 2.305, que a gente acabou de ver, o sistema já foi expandido para outros dois produtos, os comercializados em embalagens e os medicamentos de uso humano. Quando trata de logística reversa, nós estamos tratando de recuperar o material, ou seja, coletar, recuperar, receber o produto descartado, viabilizar o transporte até a destinação final ambientalmente adequada para reaproveitamento, reutilização ou reciclagem. Então, nós estamos tratando aqui, fundamentalmente, de transporte, estrutura de recebimento, transporte e destinação final. Para isso, eu faço questão, sempre trago uma apresentação que eu gosto de comentar, que quando eu estou tratando de viabilidade técnica e econômica, eu tenho que ter muito cuidado com a viabilidade, o que é viável técnica e economicamente no Brasil. Para isso, a gente tem que levar em consideração, na minha opinião, a visão sistêmica na gestão e no gerenciamento, considerando aspectos ambientais, sociais, econômicos, culturais, tecnológicos. Então, não é apenas o viés ambiental. Temos que levar em consideração a razoabilidade da implementação do sistema de logística reversa e o respeito às diversidades regionais. Por isso, eu sempre trago nas minhas apresentações, quando eu vou tratar de logística reversa, porque há muita inspiração europeia. E o que? É legítimo. No entanto, quando a gente fala de Europa, nós temos que tomar cuidado. Veja, e lembrando que logística reversa é trânsito, tráfego de resíduos em território nacional até a reciclagem. Veja o seguinte, o Brasil tem 8,6 milhões de quilômetros quadrados e 210 milhões de habitantes, aproximadamente. A França, o Brasil tem 13 vezes o tamanho da França e 3 vezes a sua população. A Suécia, o Brasil tem 20 vezes o tamanho da Suécia. 20 e 23 vezes a sua população. A população da Suécia é menor que a da cidade de São Paulo, da cidade. Alemanha, nós temos mais de 20 vezes o tamanho da Alemanha. A Inglaterra, nós somos 60 vezes o tamanho da Inglaterra. Portugal, Portugal é praticamente o Paraná e tem 10 milhões de habitantes. Então, veja, por que eu estou chamando a atenção disso? Os modelos europeus pressupõem o engajamento da sociedade e do consumidor no processo da logística reversa. O consumidor participa, ele devolve, ele interage, ele se engaja, ele paga pela logística reversa. No Brasil, nós não temos essa clareza, o cidadão não tem essa clareza, o usuário não tem essa clareza, o consumidor precisa entender que ele tem obrigação de fazer parte do sistema. Senão, não viabiliza, senão eu tenho a estrutura montada e o resíduo não volta, o resíduo não retorna, porque o consumidor não adere, não entrega. Então, eu trago isso apenas por uma reflexão que a logística reversa perpassa por análise de viabilidade técnica econômica do que é factível implementar num território como o nosso, né? De 5.570 municípios. Olhem, veja bem, nós temos 23 vezes a população da Suécia e 200 vezes o tamanho da Holanda. 200! Então, a experiência internacional é muito bem-vinda, mas muito cuidado e atenção às análises comparativas das experiências internacionais. Voltando, então, à logística reversa, propriamente dita, já regulada, o que compete ao setor privado empresarial? Adotar as medidas para retornar a embalagem ou produto, o eletroeletrônico, a bateria, a lâmpada, após o uso. E, para isso, o setor empresarial, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes. Veja, eu não estou falando a indústria, eu não estou falando o fabricante, eu estou falando o setor empresarial, fabricante, importador, distribuidor e comerciante. Devem adotar um conjunto de ações para viabilizar esse retorno, como, por exemplo, implantar procedimento de compra dos resíduos, como, a exemplo, da compra de recicláveis, instalar pontos de entrega voluntário, que são os famosos PEVs, e atuar em parceria com cooperativas de catadores de materiais recicláveis, em especial no caso da logística reversa de embalagens. Bom, muito legal, Fabrício, pode ser feito assim, fabricante, importador, distribuidor e comerciante, mas como? Quantos pontos de entrega? Qual que é a meta? Qual é a gradualidade? Onde está descrito isso? A forma de implementação do sistema, de estruturação da logística, está descrito em acordo setorial, em termos de compromisso ou regulamento, que são os instrumentos que a lei prevê para dispor sobre a operacionalização da logística reversa. Então, a meta não vai estar na lei. O como também não vai estar na lei. O volume recuperado também não vai estar na lei. Vai estar ou no acordo, que é um contrato, ou num termo de compromisso, ou num regulamento, que é um decreto publicado pelo presidente da república. Dito isto, o que a lei determina em termos de atribuições clássicas? Primeiro, consumidor deve efetuar a devolução do produto após o uso, do produto e das embalagens, aos consumidores e distribuidores. Consumidores e comerciantes, distribuidores e comerciantes. Devem recepcionar e fazer a devolução do material recebido dos consumidores. E fazem essa devolução aos fabricantes e importadores, para que estes realizem a destinação final ambientalmente adequada. E lembrando que a logística reversa é feita na proporção daquilo que é colocado no mercado. Então, a empresa grande, que vende um grande volume, tem uma logística proporcional. A empresa menor, também proporcional, de menor porte. É isso que precisa ter em mente. Que a logística leva em consideração a quantidade de produtos colocados no mercado. Por isso que a proporcionalidade é fundamental, além da proporcionalidade, a gradualidade da implementação do sistema. Qual que é a fotografia hoje dos sistemas de logística reversa implementados no Brasil? Primeiro, antes da política nacional de resíduos, até 2010, nós já tínhamos vários fluxos regulados no Brasil. Já tínhamos, por exemplo, a resolução CONAMA de 93, regulamentando a logística reversa de óleo lubrificante usado. 99, resolução do CONAMA, desponto sobre a logística reversa de pilhas e baterias. Em 99 ainda, logística reversa de pneus. 2000 e 2002, logística reversa de agrotóxicos e suas embalagens. E a logística reversa também de pneus, óleo lubrificante, pilhas e baterias. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês? Apenas não tinha um nome logística reversa, mas o conceito já existe no Brasil desde a década de 90. Pelo menos. O sistema de logística reversa de óleo lubrificante data de meados da década de 60. Então, nós estamos tratando de alguns fluxos que já estão bem regulados. O que nós temos após a política nacional de resíduos sólidos, após 2010? Nós temos a logística reversa de óleo lubrificante em 2012. Aí foi assinado o primeiro acordo setorial de embalagens plásticas de óleo lubrificante, em 2012 ainda. Em 2014, o acordo setorial para a logística reversa de lâmpadas. Em 2015, o acordo setorial para a logística reversa de embalagens em geral, ou seja, produtos comercializados em embalagens, roupas, calçados, bebida, alimento, álcool gel, tudo que é comercializado em embalagem está sujeito à logística reversa. Depois eu falo de 2017. Em 2018, foi firmado o termo de compromisso para a logística reversa das embalagens de aço. Em 2019, foi assinado acordo setorial para logística reversa de bateria e a chumbo ácido. Acordo setorial para logística reversa de eletroeletrônicos de uso doméstico. Em 2020, também, além do acordo setorial, tem decreto federal dispondo sobre a logística reversa de eletroeletrônicos e tem também o decreto publicado agora no Dia Internacional do Meio Ambiente dispondo sobre a logística reversa de medicamentos. Além disso, tem dois termos de compromisso em consulta pública, um para embalagens em geral e um para embalagens de alumínio. Então, o que nós podemos notar é que o setor vem sendo regulado, os sistemas vêm sendo implantados. Isso é mérito do governo que vem implementando o sistema e, vale frisar, com um grande desafio. Por isso que eu deixei 2017, eu pulei 2017, que é o decreto da isonomia. O que significa isso? Alguns setores, algumas empresas assinaram os acordos setoriais, se obrigando a implementar a logística reversa. E um outro grupo de empresas não estava implementando o acordo setorial ou a logística reversa porque não havia assinado o tal acordo. Para assegurar isonomia, ou seja, para assegurar, para que todos cumpram a obrigação legal, o Michel Temer, na época, o presidente da república, publicou esse decreto que previu o seguinte. Quem não assinou o acordo setorial, cumpra o que está lá no acordo. Então, dessa forma, passou a dispor de forma isonômica sobre a logística reversa. Ou seja, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes que assinaram o acordo, cumpram o acordo. Que não assinaram o acordo, cumpram as disposições lá em razão do efeito desse decreto de 2017, que é o decreto 9.177. Então, essa é a fotografia da logística reversa no Brasil. Em termos de judicialização, aqui eu gostaria de passar para vocês um contexto, um breve contexto de regulação e judicialização da logística reversa mais calcada nas embalagens em geral, mais focada em embalagem em geral. Região Sudeste, São Paulo. São Paulo, hoje, tem uma norma, que é a decisão de diretoria 114, que condiciona a renovação da licença de operação emitida pela CETESB à implementação da logística reversa. Então, aquelas empresas que são licenciadas pela CETESB têm que demonstrar, no processo de renovação da licença de operação, que tem sistema de logística reversa implementado no Estado. A minha crítica a esse regulamento é que a empresa licenciada pela CETESB limita-se ou se restringe a fabricante, a fabricante instalado no Estado de São Paulo. Desta forma, a CETESB não regula, não fiscaliza a logística reversa obrigada a implementar por obrigatória a importadores, distribuidores e comerciantes. Dessa forma, na minha opinião, subverte o conceito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto e passa a ser uma responsabilidade exclusiva do fabricante, o que, na minha opinião, é ilegal, não tem previsão legal. A responsabilidade prevista na Lei nº 12.305 é a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. A despeito dessa regulação no Estado de São Paulo, existe hoje uma ação ambiental, uma ação civil pública, pedindo a revisão ou requerendo a revisão do acordo setorial e tem alguns procedimentos instaurados pelo Ministério Público para avaliar o cumprimento da logística reversa no Estado. No Rio de Janeiro, também tem um regulamento, é a Lei 8.151, que dispõe sobre a logística reversa de embalagens no Estado. Essa lei é objeto de quatro ações judiciais, duas foram julgadas improcedentes. Um ponto crítico dessa regulação, na minha opinião, é que ele pede dados individualizados e eu defendo que logística reversa, a prestação da informação é coletiva, não se presta dado individualizado para fins de logística reversa, havendo, portanto, uma dificuldade operacional de cumprir essa disposição. E a judicialização lá ocorre da mesma forma que ocorre no Estado de São Paulo. Na região sul, o Ministério Público do Paraná também instaurou procedimento para avaliar o cumprimento da logística reversa pelas empresas que assinaram o acordo e as não signatárias do acordo setorial. O Estado do Paraná também vem acompanhando de perto a implementação da logística reversa, da mesma forma que o Rio Grande do Sul, que ajuizou uma ação civil pública, o Ministério Público ajuizou uma ação, pedindo, requerendo a implementação do sistema de logística reversa no Estado. No Centro-Oeste, um dos casos mais emblemáticos, que é o Mato Grosso do Sul, que hoje tem mais de 100 ações civis públicas requerendo a implementação da logística reversa no Estado. Essas ações foram ajuizadas em face das empresas que assinaram o acordo e que não assinaram o acordo setorial, então atingindo a todas as empresas indistintamente. E o Estado regulamentou pelo Decreto 15.340, no final de 2019, a obrigação de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes que comercializam seus produtos embalados no Mato Grosso do Sul a efetivarem um cadastro no CISREV, cujo prazo foi até 4 de setembro, até sexta-feira passada, e que deverão cumprir a logística reversa no Estado do Mato Grosso do Sul. E o Mato Grosso, que também acompanha a implementação do sistema por meio de inquérito civil. Dito isto, quais são os desafios da logística reversa? E aqui eu falo dos desafios comuns, como consultor da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, para o tema logística reversa, e que nós identificamos alguns desafios para a logística reversa. Primeiro, é a participação efetiva de todos os agentes do ciclo de vida. O primeiro desafio é assegurar que fabricantes de pequeno, médio e grande porte, importadores de pequeno, médio e grande porte, distribuidores e comerciantes de pequeno, médio e grande porte, participem da logística reversa, incluindo os consumidores. Hoje, infelizmente, a gente observa apenas um processo de fiscalização das grandes empresas. Isonomia entre os agentes obrigados. Significa que todos cumpram o que lhe é atribuído pela lei, pela Política Nacional de Resíduos. Fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Lembrando da minha crítica à regulação apenas de fabricante. Então, a lei determina que a logística é implementada pelo setor empresarial. Fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, e assim deveria ocorrer, na minha opinião. Desburocratização das operações da logística reversa, sobretudo no transporte e no licenciamento, buscando a simplificar e não burocratizar, criar entraves, dificuldades, condicionar a licenciamento e assim por diante. Criar incentivos fiscais, desonerando a cadeia da logística reversa. A fiscalização pelo poder público, de todos naturalmente, não de apenas alguns. Harmonização normativa para conferir maior segurança jurídica, ou seja, assegurar que a logística reversa, que a regulação estadual tenha aderência federal, e não que o Estado inove, criando ainda mais dificuldade de implementar a logística reversa. Reconhecer os produtos sujeitos à logística reversa como não perigosos, também o que implica em simplificação. Instituir mecanismo de financiamento para a logística reversa, ou seja, custa a logística reversa. O produto passa a ter o custo. Por exemplo, no caso de lâmpadas, é aproximadamente 40 centavos. É o custo da logística reversa da lâmpada. Então, os produtos incorrem nesse custo. E a importância de assegurar para que todos cumpram com a norma é evitar um prejuízo no comércio de produtos concorrencial, de forma que aquele que cumpra a norma venha a perder competitividade no mercado com aquele que não cumpra, porque deixa de colocar no preço, no custo do produto, o valor associado à logística reversa. E, finalmente, o fortalecimento das cooperativas de catadores de materiais recicláveis, que, certamente, tanto a Oriana, da Visões da Terra, como que vai trazer uma abordagem bem completa sobre o trabalho que eles fazem em cooperativa, e também o Bruno, nessa perspectiva da logística reversa de eletroeletrônicos, nessa abordagem da não periculosidade, da simplificação, a abordagem deles tende a vir complementar esses apontamentos que são desafios comuns dos sistemas, seja de eletroeletrônicos, seja de embalagens, seja de outros produtos sujeitos à logística reversa. Caminhando para o final... Bom, Fabrício, entendi. Então, quais são as repercussões da logística reversa? Primeiro, vocês viram, tem um conjunto de ações civis públicas e procedimentos instaurados pelos Ministérios Públicos requerendo a implementação da logística reversa. Então, é a judicialização de fato. Além disso, o risco de autuação. Eu já fiz várias defesas aqui, tanto de penalidade de multa como de advertência, pela não implementação da logística reversa. Além também do risco de prestar informações indevidas a respeito da logística reversa ou omissas, que também podem incorrer em penalidade de multa. Além do eventual risco de enquadramento da não implementação da logística reversa como um crime ambiental. Então, essas são as minhas considerações sobre o contexto da logística reversa no país. Estou muito contente aqui, mais uma vez, com o convite e mais ainda de poder participar numa mesa com o professor Rino e com a Oriana e o Bruno, que são profissionais altamente especializados e que certamente trarão uma visão adicional, complementar e mais detalhada em termos operacionais. Então, fica o meu agradecimento à oportunidade, ao convite, desejando aqui uma ótima apresentação na sequência dos trabalhos. Rino, a palavra é contigo. Obrigado, Fabrício. Mais uma vez, brilhantemente, abrindo o tema da mesa redonda, com informações muito importantes para o entendimento do assunto que vai ser discutido. Agradeço a sua presença por enquanto. E já vamos imediatamente passar a palavra para a Oriana. Antes, logicamente, eu vou passar o currículo dela. A Oriana Rey é advogada formada pelo Mackenzie e pós-graduada em Sustentabilidade e Mastering Marketing, pela Fundação Getúlio Vargas, pela ESPM. Tem 14 anos de vivência em Sustentabilidade Corporativa e empresas como o Banco ABN, Anvo Real e Natura Cosméticos. Ela está aqui representando a empresa, a ONG, né? É uma ONG? Visões da Terra? É um negócio social. Oi? Não é ONG, não é ONG. Não. É uma consultoria. É uma consultoria, é uma limitada. É uma empresa muito. Uma limitada, desculpe, então. Achei que fosse ser uma ONG. Mas você pode apresentar a empresa agora, então, tá? Já passo a palavra para você. Já pode falar sobre ela também. Ok? Perfeito. Bom, boa tarde a todos. Obrigada, Carlos, pelo convite. Prazer é que estar na mesa virtual com o Bruno e o Fabrício. A gente fez uma apresentaçãozinha e aí acho que o Carlos vai inserir ela para mim. Um minuto. Mas, continuando, a gente tem essa consultoria que se chama Visões da Terra. E eu sempre tive um histórico mais de trabalhar no setor privado, no mundo corporativo, como o professor Carlos ressaltou, o Banco Real, a Natura. E também há alguns anos no mercado imobiliário e loteamentos. E há dois anos eu estou empreendendo aqui no mundo da costura com sustentabilidade. Só um minuto e está abrindo aqui. Agora eu que não estou achando o PowerPoint. Não é PowerPoint, é PDF, né? É. Deixa eu voltar aqui. É isso aqui? É esse mesmo. Ah, aqui está com outro título aqui, me confundi. Mas está aqui. Ah, está... é, está... Está escrito Esqueleto Proposta da Nônia aqui. Mas, enfim, não entendi o porquê. Deixa eu ver. Pode começar. Desce um pouquinho, então, professor. É, acho que já... A gente já esclareci, né, essa introdução. Hoje, a Visões da Terra, ela tem dois pilares. A gente faz esse relacionamento com comunidades locais. Apesar... A Visões da Terra foi fundada pela Luciana Lopes, a minha sócia, ela é geógrafa, é mestre em resíduos pela USP, trabalha com esse tema há 20 anos. Eu tenho 15 anos de trajetória em sustentabilidade. Então, a gente, na Visões da Terra, nós juntamos o conhecimento técnico dela e o meu de gestão corporativa e sustentabilidade. E a gente está nesse novo momento super feliz da Visões. Com esse pilar de relacionamento com comunidades locais, fazendo diagnóstico no entorno, no estabelecimento de um empreendimento, implementando canal de diálogo e também fazendo projetos de desenvolvimento local. E o segundo pilar, que é mais objeto aqui da nossa conversa, é o tema, realmente, para soluções para logística reversa, incorporando cooperativas de catadores de materiais recicláveis. E também a gente trabalha com programas de educação para o gerador final. Então, a gente trabalha tanto para a capacitação de cooperativas de reciclagem, quanto também na sensibilização desse gerador final, sobre a importância de contribuir para o sistema de logística reversa. Pode passar. Hoje a gente tem a felicidade de estar com uma boa presença nacional. Gosto muito de estar presente forte no Nordeste, né? A gente tem aprendido muito lá. Então, a gente está hoje em Maranhão, Fortaleza, agora a gente está em São Gonçalo do Amarante, Natal, Salvador e Camassari, Cuiabá e Rondonópolis, estamos no Rio. Rio é do que de Caxias, é Rio mesmo e Niterói, e também São Paulo. E a gente, a maioria desses projetos, a gente tem a felicidade de estar implementando o programa Dê a Mão para o Futuro, que é um programa realizado pela ABPEC, e que ela faz essa coordenação do programa Dê a Mão para o Futuro, e ela contrata consultorias de capacitações técnicas, e a gente tem a felicidade de estar representando esse, fazendo a capacitação técnica desse programa em diversos estados do Brasil. Eu digo felicidade porque é um programa de referência, ele é muito completo, e trata as questões das cooperativas bem sérias e de forma completa, né? Oferece tanto a capacitação técnica, quanto os equipamentos, e também ajuda nesse apoio para aumentar o volume de materiais para cooperativas. E eu fiz pensar, a gente estruturou essa apresentação respondendo, né, um pouco por que a gente acredita no modelo de gestão de resíduos sólidos que envolva cooperativas. Eu acho que esse é o grande cerne aí desse bate-papo que eu gostaria de ter com vocês, né? Porque a gente acha tão importante o envolvimento de cooperativas nesse sistema. A primeira pergunta, ela é óbvia, porque esse sistema já existe, e ele já vai, ele vai permanecer existindo. Então, o que a gente tem que cuidar não é a questão, tem que ter ou não cooperativas, vai ter catadores de materiais recicláveis. A questão é, eu quero trabalhar eles num sistema formal ou informal? O que a gente defende, logicamente, é trabalhar eles nesse sistema formal, né? Então, tendo e visto que essa existência, ela é absoluta, sempre vai existir catadores, ainda mais num país com tamanha desigualdade com o Brasil, que a gente vai ver o próximo ponto. A gente defende muito os setores, as empresas, envidando todos os esforços para ajudar na formalização desse sistema. O segundo ponto, o porquê que a gente acredita que é tão importante as cooperativas nesse sistema, são os ganhos sociais e ambientais, né? Você tem menos disposição clandestina e mais renda aos catadores. Esse é um ponto muito crucial sobre o papel social e de mitigação da desigualdade no Brasil, de geração de renda para uma população tão vulnerável. O terceiro ganho é muito estratégico, porque você tem uma proximidade enorme dos cooperados com o gerador final. Então, o gerador final, um condomínio, né? A tiazinha Maria, ela vai destinar corretamente aquele resíduo por uma questão ambiental, mas não só. Porque ela sabe que ela vai gerar renda para a dona Jerusa. Essa foto aí é a dona Jerusa, da Reciclando, que é uma cooperativa que a gente implementa o Dê a Mão para a BPEC. E, com certeza, os consumidores, os geradores finais, quando conhecem os cooperados, conhecem a dona Jerusa, eles vão estar também imbuídos de fazer a sua destinação correta para ajudar essas cooperativas. Pode passar, por favor, professor. Então, o primeiro ponto que eu falei é a questão da formalização, né? É um sistema que já existe, em praticamente todas as cidades existem catadores que recolhem os resíduos. Esses materiais são separados de maneira informal na casa dos catadores ou em depósitos. Então, assim, é uma realidade. Por que a gente não organiza essa realidade? Hoje existem, pela estimativa do Movimento Nacional de Catadores, tem uma estimativa de 2018, que existia mais de 800 mil catadores e catadoras no país. Então, é um número muito grande. Com certeza, hoje em dia, é muito maior. E a gente tem um potencial enorme ainda de crescimento da reciclagem, né? Em 2008, estimou-se que apenas 3% de todas as toneladas dos resíduos eram recicladas. Então, eu acho que, para resolver esse aumento urgente da reciclagem, é uma composição de soluções, né? Não acho que só as cooperativas de catadores vão aumentar esse percentual, mas, com certeza, eles são os atores importantes e há espaço para todo tipo de soluções, né? Pode passar. Por favor, professor. E a formalização do sistema, quando você não implementa a coleta seletiva envolvendo as cooperativas dos catadores, o que a gente nota pelas nossas experiências? Provavelmente, um catador vai passar antes do sistema formal. Então, se uma prefeitura contrata uma ambiental, né? Uma empresa ambiental para fazer a coleta seletiva, provavelmente o catador já passou antes lá. Então, se você não envolve, eles vão dar alguma forma de ter acesso a esse material, porque é recurso para eles. Então, a gente vê muito recorrente os sistemas que excluem as cooperativas de catadores, que têm muita ineficiência, porque muitas vezes os materiais já sumiram na calada da noite, né? Aquele papelão, aqueles materiais, algum catador já pegou na informalidade. E um outro ponto que eu também coloco, o desenvolvimento da cooperativa, há muito risco do material ser misturado, né? Nessa pandemia, eu estou morando muito em casa. E eu comecei a notar realmente como é muito arriscada essa questão da mistura do resíduo, né? Se vem algum órgão de uma coleta, de uma empresa terceirizada pela prefeitura, e ele não é cooperado, muitas vezes eles misturam reciclável, que eu separava do rejeito. A cooperativa não vai fazer isso. Então, assim, você vê muitas pessoas descrentes do sistema. Ah, no final eles vão separar tudo. De fato, ocorre esse risco. Eu vi isso ocorrendo na porta da minha casa. Eu separando corretamente e o sistema misturando na coleta. E a cooperativa não vai fazer isso. O que eu adotei foi esperar, eu sabia o horário que a cooperativa passava para entregar em mãos o meu reciclável. Porque se eu destinasse no lixo de fora de casa, mesmo identificado, eles misturavam. Então, você tem uma garantia muito maior quando você também envolve a coleta com a cooperativa, porque ela realmente vê isso como um recurso e ela não vai querer levar rejeito para os galpões das cooperativas. E os catadores também, sem falar na questão humana, né? Os catadores informais, eles são muito mais discriminados pela população, né? Você está vendo aí o pessoal de Natal, é a Copicicla, é uma cooperativa que hoje está produzindo mais de 100 toneladas por mês, trabalhando com todos os equipamentos de segurança, com uma prensa no material adequado, o material está chegando lá dentro, né? Eles estão trabalhando na sombra. Para que eu preciso? Existe trabalho para todo mundo. Para que eu não posso tornar esse trabalho mais digno para todos eles? Enfim, então a gente acredita muito nessa importância da formalização, é um respeito humano também essa formalização desse sistema. Pode passar, professora. E o ganho social, como eu já adiantei um pouquinho, acho que todo mundo é latente o quanto o nosso país está entre os maiores da desigualdade social, mas mesmo assim assusta, né? Quando a gente vê dados que provavelmente depois dessa pandemia está até pior, com certeza, já de 2018, que um quarto da população brasileira vivia abaixo da linha da pobreza, né? Então, um quarto dos brasileiros ganhavam menos que 420 reais por mês. E note uma concentração grande no Nordeste, né? Então, nosso Brasil, ele é enorme com as suas peculiaridades e é muito triste a gente ver populações, boa parte da população e muita parte dela concentrada no Nordeste nessa linha abaixo da pobreza. Então, é algo que acho que todos nós, brasileiros, ONGs, academia, setores, temos que estar de olho em como é que a gente realiza as nossas ações buscando mitigar mais a desigualdade social e ainda mais nesse momento em que eles ainda estão ainda mais vulneráveis. Pode passar, professor. Indo um pouco para a pegada do Fabrício, né? Eu sou advogada, mas não estou advogada mais tempo. Hoje, né, existem leis estaduais, né, municipais, agora já tem o Planares, né, o Plano Nacional sendo discutido e é sempre importante a gente resgatar aí alguns princípios da nossa política nacional de resíduos sólidos que fez 10 anos, né, é uma lei federal, né, então ela se sobrepõe aí as demais normas e essa lei, ela reconhece de forma muito clara o valor do resíduo para envolvendo as cooperativas, né. Então, o artigo 6º fala que é um dos princípios da política nacional de resíduos sólidos, reconheceu resíduos, né, como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania. Então, a política nacional, ela foi estruturada também para reconhecer esses catadores e para estar promovendo renda, né, para essa população mais vulnerável. E eu saquei aqui o artigo 7º da política nacional porque, ultimamente, eu não sei vocês, mas eu venho ouvindo muito falar, para mim, estou com a impressão que está crescendo um pouco essa questão da incineração. Outro dia eu ouvi uma fala do Sales e, às vezes, eu ouço a incineração como competir com cooperativas. Olha, se a cooperativa não se formalizar, então a gente vai fazer a logística reversa por meio de CDRs, né, que são combustíveis derivados de resíduos. E aí, tem que, a gente tem que estar muito atenta ao avançar desse tema da incineração. É lógico que temos os desafios dos lixões, e, realmente, eles estão maléficos para o meio ambiente, para a contaminação do solo, mas a gente tem que lembrar que a incineração tem que ser um último passo, né. Eu não posso estar priorizando a incineração frente à reciclagem. Então, isso está muito claro também na política nacional, que são os objetivos da política a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem. Então, aqui é só uma reflexão que eu trago isso para todos ficarmos atentos aí com esse crescimento aí de temas de começar a incinerar resíduo, para ele não começar também a entrar no lugar errado, né, na ordem mora é importante, sim, mas ele não pode substituir a reciclagem de forma alguma, né. E um outro artigo também que deixa muito claro a importância, o valor das cooperativas na política nacional é isso, são instrumentos da política nacional, entre outros, um incentivo à criação e o desenvolvimento de cooperativas. Então, a gente, há dez anos, a gente teve uma lei federal vanguardista que olha muito essa questão social e é importante a gente retomar, né, nos novos acordos, nas novas práticas, nesses princípios e nesses instrumentos, né, emergir na natureza da política nacional e não esquecer, né, esses conceitos, né, agora nesses outros desdobramentos de acordos setoriais e planais. E o terceiro ganho é a questão da proximidade com o gerador final. Aí eu não estou falando nada de filosófico, de ONG, de boa ação, aqui é uma questão estratégica mesmo. Eu consigo ter um resultado melhor, como eu consigo dar para o meu cliente um resultado melhor na logística reversa? Eu estou próxima do gerador final. As cooperativas estão lá olhando no olho do gerador final, explicando para ele que aquele resíduo também vai gerar renda para a sua família. Você toca o gerador de uma outra maneira, né? Como eu já disse anteriormente, as cooperativas não vão recolher o material errado. Diferentemente de um sistema terceirizado, no qual os funcionários não vão ganhar pela venda dos resíduos, a cooperativa vai. Então, ela não vai, ela vai cuidar daqueles materiais recicláveis como um ouro, é um recurso, né? Então, tem muito menos risco daquele material reciclável se perder no processo, como eu já vi aqui embaixo do meu nariz, de resíduos que eu separei. E a população cria esse vínculo com a cooperativa, né? Porque ela realmente percebe o ganho ambiental e social. É incrível quando a gente explica que aquele resíduo gera renda para as cooperativas, como a comunidade fica muito mais imbuída, né? Como o meu resíduo é uma ação, né? Eu acho que a gente viu na pandemia os brasileiros muito movidos à questão de apoios, né? Isso é muito bonito do Brasil também, desses apoios sociais às empresas, né? O Jornal Nacional tem lá um momento de solidariedade, está todo mundo fazendo solidariedade, então, o ser humano, ele tem a questão da solidariedade latente, né? Às vezes está mais forte, agora a gente está num momento que ela está mais forte, mas ela sempre está lá. Então, você perceber que o seu lixo poderia ajudar a família do seu Edivaldo, é uma super motivação para você fazer isso corretamente. Pode passar, por favor. E a gente tem números ótimos, a gente só em 2019, em uma capital do Nordeste, a gente atingiu diretamente 12 mil pessoas. Por que isso, né? A Visões da Terra, a gente faz parcerias com os condomínios. Para as cooperativas, é muito mais eficiente ela pegar num condomínio que ela já fez a separação. Então, ela pega e já está separado o resíduo do que ela andar vários bairros porta a porta. Eu já fui acompanhar uma coleta seletiva numa cooperativa. O caminho ligado, a dona de casa levou cinco minutos para pegar uma sacolinha pequenininha, assim. Então, a coleta, a porta a porta para a cooperativa, ela é muito onerosa. Salvo quando a prefeitura está remunerando, que é outro desafio do Brasil. Pouquíssimas. Hoje, a gente faz capacitação técnica em 19 cooperativas espalhadas pelo Brasil. Apenas duas são remuneradas pela prefeitura para fazer a coleta. Então, aquele caminhão, ou seja, nas minhas 16 outras cooperativas, o custo do caminhão, da manutenção do caminhão, da gasolina do caminhão, do motorista, é conta da cooperativa. Ela precisa ter eficiência nessa coleta. Então, quando a gente faz as parcerias com os condomínios, é muito mais eficiente para ela. Então, com isso, a gente consegue atingir num condomínio de 200 unidades, em média, três pessoas por condomínio. Só voltar mais um pouquinho. Então, em 2021, a gente deve atingir 51 mil pessoas nesses cinco estados, mas 51 com qualidade. Eu estou lá na casa deles, eu estou no grupo de WhatsApp do condomínio, eu estou mostrando nesse grupo de WhatsApp qual cooperado eles ajudaram. Então, você cria um, é como você criar um projeto social também dentro do condomínio, e eles vão acompanhando os resultados e os ganhos para cooperativas. Qual é um outro ponto que, porque, como é que a gente engaja esse gerador final? Com a facilidade. É um outro, então, além de envolver aquele gerador final ou consumidor final, aqui está mais adequado usar a palavra gerador final, ele desce, ou ele coloca no andar dele o reciclável, ou materiais mais especiais como óleo e até eletroeletrônicos, ele desce e coloca na garagem dele. Então, assim, a vida está tão corrida que eu estou, assim, dando de bandeja toda a facilidade para o consumidor amigo, aperta o menos S e coloca seu resíduo lá. Então, assim, hoje em dia as pessoas têm as casas pequenas, começa a acumular em túlio, a pessoa quer mais, olha, deixa eu, não vou usar isso, organizei domingo de faxina, deixa eu separar. É só ele deixar no prédio dele. Então, você está pondo a faca e o queijo na mão, você está trazendo toda a facilidade para aquele gerador destinar o resíduo corretamente. Pode passar, por favor. E esse ponto eu já falei que eu estou dando exemplos aqui, né? Como é que a gente engaja esse gerador? A gente apresenta, de fato, as pessoas que ganham com a destinação. Então, quando eu faço uma parceria com um condomínio, eu valorizo a história da cooperativa, eu explico de forma transparente para aquele condomínio que 16 cooperados, 16 famílias de cooperados vão ser beneficiados. Eu apresento o Sr. Elias. O Sr. Elias é de Fortaleza também, é da Rosa Virgínia. E eu apresento também o Sr. Elias, a história do Sr. Elias, a Dona Nete, que é uma das primeiras cooperativas do Nordeste, a Socrelpe. Então, as pessoas vão conhecendo e vão se envolvendo com aquelas cooperativas. E foi muito interessante, porque na pandemia a gente recebeu, teve um dado momento que as cooperativas pararam de fazer a coleta nos condomínios, seja por uma segurança das cooperativas, seja por uma decisão dos condomínios, seja por uma decisão da Prefeitura que as cooperativas fechassem, mas a relação dos condôminos com as cooperativas permaneceu. O que a gente recebeu de cestas básicas dos condomínios que já doavam resíduos foi algo gratificante, foi um enorme envolvimento dos moradores com a cooperativa. Então, é muito legal, muito gostoso criar esse vínculo deles. Pode passar, por favor. E aqui a gente também, a gente engaja o gerador deixando lúdico. A gente deixa, a gente dá padrões de sinalizações para os condomínios e a gente deixa aquela, né, eu falo, o metrô de São Paulo é bonito, é limpo, porque está sempre limpo. Então, assim, um ambiente limpo, bonito, faz você agir de uma forma mais convidativa, né? Se o metrô é limpo, eu vou cuidar, eu não vou jogar meu chiclete aqui no chão, porque está tudo tão limpo. Se eu estou com uma boa sinalização, bonita, lúdica, poxa, eu vou fazer com que o meu resíduo também tenha uma destinação adequada. Então, o design, ele é importante, a gente também trabalha com esses recursos para aumentar essa geração, essa logística reversa pelo gerador final, pode mudar, por favor. Também, aí também tem outras soluções, né, para os eletroeletrônicos, para o óleo de cozinha, pode passar, o orgânico também, né, algo que a gente tem trabalhado para crescer. E, por fim, as considerações é isso, né? vou muito ao encontro às algumas questões que o Fabrício colocou sobre aquelas considerações importantes para o sistema de logística, não está aqui, mas a questão fiscal é crucial. Hoje eu perdi, hoje eu fiz uma reunião amanhã toda com uma cooperativa que está apta para emitir a nota fiscal, mas ela não está emitindo por questão tributária. então você vê pouquíssimos incentivos fiscais para as cooperativas. Inclusive, em alguns estados, você tem a tal da pauta, que, eu falei, mas essa pauta vai ajudar a cooperativa? Não, eu vou dar um exemplo, é tão ridículo como não tem um incentivo, um auxílio incentivo fiscal para a cooperativa, hoje, por exemplo, a pauta de um determinado estado é 1,30 a tonelada do papelão, não é a tonelada, é o quilo do papelão, 1,30 e a pauta, ela fala que, a pauta fala que é 1,30 se a cooperativa vende por 1 real, ela tem que pagar 1,30 ou seja, muitas vezes a questão tributária vai em cima de 1,30 então você vê estados que alguma, o governo coloca algumas pautas que fala a cooperativa se você vendeu menos que 1,30 não importa, quando você calcular o tributo tem que ser 1,30 então, assim, tem pautas que até oneram ainda mais as cooperativas então é um tema e eu lembro que no meu no Marquês eu fiz um TCC de instrumentos tributários para o desenvolvimento sustentável nada evoluiu como é que eu não tenho uma política extrafiscal a questão tributária de incentivar a reciclagem o estado tem total autonomia de trabalhar o tributo também como uma indução de mudanças de comportamento a reciclagem ela é claramente benéfica vou usar menos recursos naturais vou destinar menos recursos para aterros então, assim acho que é inquestionável o benefício da reciclagem da indústria da reciclagem do sistema de logística reversa e você vê pouquíssimos incentivos fiscais para isso as cooperativas não tem nenhum benefício algumas podem ter mas é muito burocrático e leva muito tempo para elas conseguirem ter algum incentivo então é um tema crucial para ser trabalhado o ponto que está aqui na apresentação os serviços precisam ser remunerados hoje na composição de renda das cooperativas o custo da coleta mais a manutenção do centro de triagem não paga o material que ela vende não vai pagar todo o custo da gasolina do caminhão e da manutenção do centro de triagem é muito importante que as prefeituras realizem essa remuneração pelos sistemas de coleta ou o setor privado as cooperativas elas também precisam buscar apoio técnico então a gente tem que lembrar que muitas vezes a cooperativa nasceu de um organismo muito informal foi uma liderança que foi crescendo então tem muita potência nisso mas também tem muitos pontos de aprendizagem por isso que é importante ter um acompanhamento técnico para aumentar a eficiência da gestão da cooperativa e incentivar a formalização do catador autônomo eu acho que hoje em dia outro dia eu estava agora estou vivendo essa coisa no litoral você está na sua praia aí vem uma família muitas vezes vem família de pegar latinha e mexendo no lixo me incomoda de uma forma porque que a praia que eu vou que tem um monte de gente que se diz ambientalmente não me separa dois lixos reciclável e não reciclável porque que as pessoas tem que ficar mexendo no meu coco e no meu milho para pegar aquela latinha de alumínio é algo que realmente me incomoda muito como a gente trata os catadores autônomos o meu sonho não era nem ele estar com a família dele mexendo no meu milho e no coco para pegar a bendita lata de alumínio eles deveriam ter um respeito nessa organização passaria um carrinho da cooperativa de bicicleta na praia separando corretamente o resíduo que foi os alumínios recicláveis num lixo separado e ele vai fazer a triagem o material num galpão num local sombreado então assim a gente trata o catador autônomo de uma forma muito desumana e isso me incomoda pessoalmente enorme enfim gente acho que esse eram os pontos aqui de contribuição espero ter aberto algumas reflexões para esse debate desculpar às vezes a minha empolgação mas temos temas que realmente mexem pessoalmente aí comigo e agradeço a oportunidade estaria aqui à disposição para dúvidas no final Obrigado Oriana excelente palestra parabenizo a empresa pela atividade realmente não é fácil os catadores têm uma dificuldade muito grande se organizarem de entender a legislação entender como funciona a logística enfim é importantíssima atividade que vocês fazem dando suporte para as empresas para as cooperativas de catadores e recicláveis obrigado bom vamos dar continuidade agora com o Bruno o Bruno Moreno vai falar sobre desafios da logística reversa de eletroeletrônicos ele é da Abre Associação Brasileira de Reciclagem de Eletro Eletrônicos e Eletrodomésticos vou passar o currículo do Bruno rapidamente que é graduado em gestão ambiental mais um gestor ambiental que tem participado do nosso congresso pela FMU engenharia ambiental pela UNISA e pós-graduado em gerenciamento de projetos pelo SENAC já atuou como avaliação de projetos da Prefeitura de São Paulo e no desenvolvimento da norma ABNT 16156 requisitos para atividades de manufatura reversa atualmente atua na Abre como responsável pela pesquisa e homologação de fornecedores para implementação do sistema de logística reversa de eletroeletrônicos em escala nacional Bruno está com a apresentação para ele mesmo compartilhar é, vou compartilhar aqui peraí passo a palavra para você Bruno e se tiver alguma dificuldade a gente faz aqui por aqui o compartilhamento boa tarde boa tarde vou pedir só que alguém me confirme se consegue visualizar minha tela eu já aviso está correto pode começar como o professor mencionou meu nome é Bruno Moreno eu sou supervisor ambiental na na Abre e eu vou trazer um pouquinho para vocês aqui sobre o a tramitação da logística reversa de produtos eletroeletrônicos eletrodomésticos e também sobre um pouco da participação da figura de entidade gestora que é a figura que a Abre se encaixa nessa nessa implementação em escala nacional primeiro é só para dar um um contexto do que é a Abre a Abre é uma entidade gestora por denominação nós somos uma entidade gestora mas por configuração legal de acordo com a observação no Brasil nós sim somos uma espécie de uma ONG nós somos uma uma associação sem fins lucrativos por quê? porque a Abre ela é formada por diversas empresas concorrentes por empresas que tem ali o mesmo interesse de mercado só que se associam sobre uma mesma bandeira para realizar uma operação em escala nacional de forma coletiva tá hoje nós somos formados por diversas empresas tendo ali uma aproximadamente 94 marcas e atendendo todas as linhas de produtos quando a gente fala linha de produtos todos os produtos eletroeletrônicos de uso doméstico e aí a gente tem ali uma representação em cerca de 85% do mercado nacional em peso e volume o objetivo da formação da Abre como a gente estava comentando no comecinho antes de iniciar as apresentações que já está fazendo nove anos foi a de fazer a estruturação e implementação do sistema de logística reversa em escala nacional com a melhor otimização possível hoje esses são os associados da Abre são as empresas que mantêm a Abre são de certa forma nossos chefes e são as empresas que colaboram para a implementação do sistema de logística reversa em escala nacional vocês podem verificar aqui que a gente tem empresa que tem desde o menor produto que você possa imaginar desde uma maquininha de cortar cabelo desde uma uma chapinha até produtos como refrigeradores duas portas aparelhos de ar condicionado mais robustos então a gente tem aqui todas as gamas e tipos de produtos com características características únicas entre eles também que vão afetar diretamente o processo de implementação da logística reversa casando um pouco com o que o Fabrício comentou e o que a Liana acabou também comentando a gente também está regido de acordo com o artigo 33 da Política Nacional de Resíduos Sólidos no caso a Abre ela está ali com a figura dos fabricantes importadores e distribuidores que hoje as empresas que formam a Abre estão representadas dessa forma e ao final ao começo de 2020 aqui no fevereiro de 2020 foi publicado o nosso decreto federal como o Fabrício tinha mencionado a Política Nacional traz a responsabilidade ali dentro do artigo 33 dela o decreto federal ele vai trazer ali as regras do jogo dizendo como cada um tem que fazer o que cada um tem que fazer quais são as metas inerentes a cada parte qual é o alvo do sistema de logística reversa e quais as etapas para a sua implementação inclusive assim a sua curva de crescimento para esse tipo de implementação em escala nacional a gente tem a nossa definição então o produto que é alvo do nosso sistema de logística reversa é o produto eletroeletrônico com corrente até nominal até 220 volts então não estão inclusos os produtos de uso mais profissional ou produtos que fogem um pouco dessa característica é o que a gente chama de produto de uso doméstico eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre essa divisão do pré-consumo pós-consumo e pré-venda e aí a gente consegue entrar um pouco nessa questão de uso doméstico como o Fabrício tinha mencionado também e a gente consegue trazer aqui nós temos vinculado ao nosso decreto as metas que são as nossas responsabilidades no caso a nossa responsabilidade é ao final de cinco anos contar do ano de 2018 que é o ano base retirar do mercado 17% em peso do que foi colocado no mercado no ano anterior a assinatura ou a publicação do decreto o decreto foi publicado este ano 2020 a partir de 2021 a gente tem 2021, 2022 2023, 2024 2025 para recolher no mercado aproximadamente 17% em peso daquilo que as empresas fabricantes colocaram no mercado além disso a gente tem uma meta estruturante que é a de instalação de pontos em aproximadamente agora fechado 400 cidades são as cidades com mais de 80 mil habitantes no país esse mapa aqui ele está colorido mais ou menos com essas cidades que devam ser contempladas por esses planos de logística reversa isso se transfigura em um ponto a cada 25 mil habitantes também de acordo com o nosso decreto que vai dar ali aproximadamente 5.052 pontos de coleta vai dar um pouquinho de acordo com a população então esse é para a gente entender e aí criar o vínculo já com a parte final da apresentação esse aqui é a nossa responsabilidade isso é o que nós vamos ter que atingir e aí caso um pouco também com o que o Fabrício tinha comentado lá no primeiro slide dele a gente tem aqui um país com dimensões continentais eu tenho continentes que não são tão grandes quanto o Brasil e eu tenho estados que representam ali geograficamente em questão de população e até da área dele o mesmo que alguns países então a gente brinca aqui que a gente está correndo para se atender 26 países um dos comentários aqui que foi feito é pelo comportamento fiscal também a gente consegue observar às vezes em cada um desses estados um comportamento fiscal diferente que acaba se refletindo um comportamento quase que de uma fronteira só para dar um contexto assim bem fixado sobre qual que é o papel da Abre e qual que é o produto alvo da logística reversa a gente tem o que a gente está comentando aqui no seminário sobre a política com gestão de resíduos existe o resíduo pré-consumo o resíduo do consumo e o resíduo do após-venda esses três blocos eles são são resíduos que ainda estão sobre o resguardo do vamos dizer assim do CNPJ do plano de gerenciamento de resíduos das empresas que fazem a sua produção e às vezes a sua distribuição quando esse produto chega na mão do consumidor como nós aqui como vocês veem um computador que está na frente de vocês ou até o celular ele passa a adquirir o contexto de produto do consumidor quando ele chega ao fim de vida dele isso para diversos produtos a gente consegue ver uma extensão às vezes até de 180% do que é considerado um ciclo de vida do produto tem produtos que o consumidor consegue estender ali a vida útil dele que seria estimada em 5 anos para 10 12 anos quando esse produto chega a esse fim de vida dele é que ele cai sobre o que a Abre tem que implementar que é o que a gente acabou de ver então a Abre tem que oferecer esse sistema criar e implantar esse sistema para que o consumidor que vai fazer o descarte do produto pós-consumo apenas o produto pós-consumo possa ter um sistema útil para ele conseguir fazer esse descarte causa um pouco até com o que a Oliana vai comentar e aí eu na minha apresentação mais para frente a gente tem uma uma sinergia entre esses dois pontos hoje como eu mencionei a gente começa a ter uma demanda ali a partir de 2021 mas hoje a Abre já está fazendo uma implementação inicial a gente tem 81 pontos de coleta começando mais centralizados em São Paulo e evoluindo de forma radial como vocês podem ver aqui no Mapa de São Paulo aqui essa mancha à esquerda ela representa a capital e aí de forma radial a gente consegue ver as maiores cidades que estão ali no entorno que são satélites dela isso acontece em parte por algumas demandas dentro do estado de São Paulo como foi até mencionado pelo Fabrício por alguns acionamentos mas também com uma medida estratégica já que a maior parte das empresas de manufatura reversa estão localizadas na região sul-sudeste a gente vai ver daqui a pouquinho assim já mais contextualizando e caminhando para o final da apresentação para o meu não me estender muito a gente tem essa é uma demanda significativa em escala federal a gente tem que fazer uma implementação nacional e a gente tem que a gente tem alguns desafios que eles são tanto da ordem quantitativa quanto da ordem qualitativa da ordem qualitativa a gente começa a perceber até durante as implementações que a Abre fez projetos pilotos outros processos que a gente conseguiu fazer estudo nos materiais e além disso até os próprios estudos já criados pela academia é que hoje existe uma tendência do consumidor a seguir por uma dessas cinco linhas de destinação que é o descarte fazer o descarte no lixo comum a retenção do produto que é você segurar o produto porque você entende que ele tem um valor agregado então às vezes você está com uma tv ela não funciona ela não te serve mais ela é uma tv com sinal analógico ela não tem mais ou ela não faz mais a recepção de sinal mas você vai segurar ela porque na época você pagou um valor acima do que você acreditava ou que você acredita que ela tem um bem ela tem um valor atrelado a você que é o valor percebido do produto tem também a questão da doação que nem sempre a doação ela tem um viés para a destinação ambientalmente adequada muito correto porque às vezes a doação ela vai gerar um processo de canibalização que é o que eu já vou comentar daqui a pouco também existe a venda o repasse do público brasileiro tende a fazer a venda desses produtos eletroeletrônicos e às vezes o processo de abandono eu convido vocês assim a buscar na sua consciência alguma vez que você já não foi numa assistência técnica o valor para fazer a manutenção daquele produto para buscar uma peça às vezes em outro país para fazer o conserto de um produto eletroeletrônico não te impulsionou a deixar o produto na assistência técnica e nunca mais voltar para buscá-lo então a gente acaba tendo esse cenário de abandono dentro desses desses cenários quando o consumidor efetivamente realiza o descarte quando o produto sai da mão dele e entra para o que seria o fluxo de destinação deles a gente tem uma preocupação muito grande e aí eu vou casar assim mil por cento com a apresentação da Oliana que é o seguinte a Oliana mencionou bastante a ação de catadores de cooperativas a gente tem uma dificuldade com o que seria a versão que a gente não gostaria desse cenário que é justamente o que a Oliana mostrou que seria o ideal do cenário e a gente tem o que é o que não é ideal que é quando esse produto ele acaba caindo na mão de um agente que a gente popularizou se chamar de sucateiro que é o que? ele vai fazer a absorção desse material sem uma devida preocupação com a destinação final dele ou seja esse material vai ser absorvido por algum sistema pode ser até por sucateiros propriamente ditos que é quem faz a manipulação de sucatas metálicas ou por até por partes que só tem algum interesse na parte comercial 100% comercial desse produto que é retirar aquela parte que ele entende que tem algum lucro e fazer a destinação da fração e não fazer na verdade a destinação da fração que sobrou a gente cita vários exemplos mas o mais comum que a gente consegue visualizar é por exemplo as fotos que a gente vê aqui com os refrigeradores ou com as TVs a TV ela tem um bulbo tem a parte de cobre que fica no fim do tubo de CRT que ele tem um valor agregado de mercado só que quando você remove aquilo todo o resto da TV ele passa não tem nenhum valor para a destinação deles mesmo para a venda do vidro ou para a venda das frações plásticas e para aqueles que não estão com compromisso com a destinação finalmente adequada desse material esse material vai ser eventualmente absorvido pela própria municipalidade indo ali contra o que é previsto na política nacional de resíduos sólidos que é tentar não sobrecarregar tanto a municipalidade quanto a destinação para aterros então esse é um problema corrente que a gente tem que é o desvio e a destinação dos materiais para figuras que não vão se responsabilizar pela destinação mentalmente correta deles casando com isso a gente tem também os desafios que a gente nosso um dos nossos maiores desafios que é a infraestrutura para se realizar o processo de manufatura reversa de forma adequada para quem não está familiarizado o processo de manufatura reversa ele é o momento em que o produto chega para uma planta para uma fábrica e ele vai ser desmontado as partes dele vão ser separadas e destinadas a sua de acordo com a sua necessidade hoje a gente trata isso muito mais como um processo vinculado a tratamento de resíduos a destinação finalmente correta e o tratamento das frações que estão nesse produto do que um processo de reciclagem onde vai existir ali algum às vezes um ganho sobre a comercialização das frações removidas desse produto isso acontece porque historicamente os produtos eletroeletrônicos carregam componentes dentro de si que na hora de serem destinados ou processados por por vieses de tratamento eles necessitam de uma certa observação principalmente sobre a composição daquilo que foi utilizado no produto e a gente tem uma dificuldade de encontrar empresas de manufatura reversa como fazer esse processo de tratamento de forma adequada hoje nós temos uma concentração dessas empresas aqui na região sul e sudeste atualmente a Abre tem nove empresas homologadas são empresas que são homologadas de acordo com os próprios critérios que são elencados na norma de manufatura reversa e pelo que é colocado pelo próprio governo como critério básico para o funcionamento desse dessa dessa atividade hoje o que a gente tem também é uma defasagem considerável na região norte e nordeste então pelo próprio sentido do que o Fabrício comentou que é o sentido logístico da operação a gente tem aqui um país com dimensões de um continente e a destinação desses materiais ela prioritariamente quando a gente for fazer essas implementações na região norte e nordeste vai ter que fazer a movimentação desses produtos para a região sul e sudeste o que gera ali um impacto considerável não só no quesito financeiro da operação mas também pela pegada de carbono que vai ser tomada para fazer o deslocamento desses materiais então hoje esses são os desafios mais significativos que a gente tem para o processo de implementação da logística reversa de eletroeletrônicos então é o desvio desses produtos por agentes que não estão comprometidos com a destinação finalmente adequada e a ausência de uma infraestrutura adequada para se receber esses produtos que não sejam de forma consolidada na região sul e sudeste acredito que alguns têm algumas dúvidas mas a gente está disponível para tirar todas elas agradeço a todos obrigado Bruno pela apresentação eu gostaria de informar que o Dr. Fabrício precisou se ausentar devido ao compromisso com o Ministério e não sei se ele vai conseguir voltar a tempo mas vamos aguardar ele conseguir voltar para ele poder participar dos debates bom eu vou começar a sessão de perguntas deixa eu ver o que tem aqui no chat né a Ana Beatriz ela está fazendo uma pergunta para o Fabrício que queria que explicasse melhor o desafio de reconhecer os itens relacionados como não perigosos eu vou passar para ele a pergunta depois eu peço para ele responder em áudio e você entre em contato com a gente para ter a resposta aqui em São Paulo o que eu sei é que sendo um resíduo perigoso há uma dificuldade maior em ter o licenciamento a CTS exige você tenha empresas licenciadas ou obtenha o CARD certificado de aprovação de destinação de resíduos enfim tem uma burocracia maior para fazer tanto o transporte quanto a destinação desses resíduos a partir do momento que ele é considerado perigoso então pode ser que seja essa a questão que ele colocou essa dificuldade maior quando o resíduo é perigoso e a facilidade quando ele não é não quando ele é não perigoso ok posso só fazer algum complemento você pode falar com relação a periculosidade não vou poder falar por todos os outros produtos mas a gente consegue fazer um pequeno apontamento que é para produtos eletroeletrônicos aqui em São Paulo depois da publicação da decisão de diretoria número 120 da CETESB para diversos produtos houve alguns entendimentos sobre qual é a etapa dele de classificação como perigoso para o eletroeletrônico o que se entende esse produto ele vai ser classificado como perigoso a partir do momento em que você inicia o processo de descaracterização e desmontagem dele então o que a gente mencionou agora há pouco que é o que é uma empresa de manufatura reversa é a empresa que vai chegar e vai começar a fazer a desmontagem desse produto então é o que diferencia um produto eletroeletrônico que está aí na sua frente como um notebook aí ele não tem uma periculosidade inerente a ele nesse momento ele só vai ter uma periculosidade inerente a ele quando você faz a remoção das travas de segurança que um fabricante colocou nele então talvez e aí o Fabrício vai dar toda a base jurídica mas do ponto de vista técnico o que a gente visualiza como as diferenciações para a parte de periculosidade ou não é quando tecnicamente você consegue visualizar que aquele produto está oferecendo uma periculosidade que no caso do eletroeletrônico é quando você expõe a periculosidade no processo de desmontagem dele Ok obrigado pelo esclarecimento aproveitando essa linha de periculosidade gostaria que você não sei se você teria essa questão você não está não sei se você já trabalhou em empresas desse de ar-condicionado de refrigerador com a questão dos gases destruidores da camada do ozônio se você tem alguma informação sobre como as empresas estão tratando os HCFCs as trocas de gases HCFC 22 131B enfim como que o setor está fazendo com relação a essa questão a importação está sendo proibida tem a previsão de acabar em alguns anos a importação desses gases e está tendo frequentemente de fazer troca de gases seja por efeito estufa seja por aquecimento global tem que você dar alguma informação a mais sobre essa questão relacionada aos eletrônicos especificamente eletroeletrônicos especificamente com refrigeradores e ar-condicionado sim eu consigo dar um bom panorama sobre a ótica do que a parte de logística reversa para esses produtos porque inclusive a abre ela foi participante da norma da revisão da norma 15833 que é a norma que regulamenta o processo da manufatura reversa dos produtos com o sistema de refrigeração aqui na abre a gente tem uma boa quantidade de fabricantes vinculados a esse segmento então assim para dar um panorama hoje o produto eletroeletrônico que ele entra num fluxo de descarte em que ele possui o sistema de refrigeração seja ele o refrigerador ou o ar-condicionado ele vai seguir um fluxo diferenciado para a destinação dele ele vai seguir o fluxo diferenciado para a movimentação dele os produtos que tem gases refrigerantes para fazer o deslocamento dele tem que respeitar o que é acordado pela 15833 e eles são enviados para plantas de manufatura reversa que consigam fazer o tratamento desses produtos hoje a gente tem duas apenas no Brasil inteiro uma localizada aqui no interior de São Paulo e outra localizada no sul de Minas elas são capazes de realizar a fase que são chamadas de fases 1, 2 e 3 a fase de captura dos gases e a parte de neutralização dos gases contidos nas espumas de poliuretano expandido então assim da ótica da manufatura reversa o que se existe já em parque histórico que foi comercializado ao longo dos anos o procedimento para fazer o descarte desse material a gestão desse material ele é todo realizado de acordo com a 15833 e eles são destinados para empresas que são capazes de fazer o processamento desse material mas também existe a adequação que vem sendo feita pelos fabricantes no sentido de utilizar gases com menor impacto sobre a camada de ozônio e atendendo os protocolos do qual o Brasil é signatário mas isso é uma coisa inclusive que a gente reporta no que a Abre desenvolve a gente faz o reporte por exemplo dos tipos de produto que são destinados qual que é a característica do gás que foi tratado e assim por diante ok obrigado pela resposta continuando aqui no chat eu não sei se a Oriana está presente não estou vendo a câmera dela mas ela a pergunta da Ana Beatriz de Souza Gomes Brandão perguntou se vocês estão em Niterói ela colocou no final na última apresentação que estão realmente em Niterói ok não sei se alguns dois poderiam responder uma pergunta também para o Fabrício com relação a questão da logística reversa de embalagens que é feita pelo Almir Santos perguntando sobre a questão se seria aplicado a embalagens primárias de produtos químicos odontológicos eu não conheço nada sobre o setor de medicamentos eu não sei se vocês poderiam dar alguma informação eu não tenho propriedade também para vamos passar também para o Fabrício então que é mais indicado então tá bom tem achismo acredito que embalagem simples que seria papelão isopor essas coisas sim né mas os produtos químicos em si devem ter alguma outra outra implicação bom a Margarita elogiando a apresentação elogiando a Oriana pela empolgação pelo trabalho socioambiental a Ana Beatriz também perguntando para o Bruno se o trabalho não é feito com cooperativas acredito que seja com relação a coleta né percebi agora que o meu microfone tá desligado o trabalho ele vem sendo desenvolvido inicialmente com empresas de logística reversa né empresas que já fazem algum atendimento a gente até está devendo uma certa conversa com a própria Diana para tentar estabelecer isso qual que é o critério que a gente segue são os critérios básicos para movimentação e tratamento dos produtos eletroeletrônicos tá se a cooperativa atender todos os requisitos elencados para para fazer a manipulação desses materiais existe ali uma porta o que a gente encontra às vezes é uma certa dificuldade para realizar os processos de tratamento então a gente às vezes caminha mais para o viés do serviço de logística e movimentação vou deixar claro uma coisinha a gente tem uma a nossa cadeia de eletroeletrônicos né ela tem uma demanda de 75% no viés logístico logístico e consolidação e ali 25% no viés de tratamento então hoje em dia a gente tende mais a ter uma demanda na parte de logística de de retirar o produto de trazer o produto para para o sistema do que do de destinar ele na forma ambientalmente adequada já que a forma ambientalmente adequada a gente pelo menos tem algumas empresas consolidadas que conseguem nos atender nesse nesse ponto agora no viés logístico como o Fabrício mencionou a gente tem um país inteiro para atender e a gente tem uma dificuldade muito grande às vezes em gerar a capilaridade para conseguir absorver esses materiais mas respondendo de forma direta a gente precisa que haja um um alinhamento hoje ainda não é feito com cooperativas até da própria estruturação que a gente vem realizando a gente deve ter ali no próximo ano algumas algumas demandas maiores aí quem sabe Ok uma pergunta agora da Margarita Maria direcionada aos dois vocês acreditam que pode ser modificado em lei o princípio de responsabilidade compartilhada por responsabilidade estendida do produtor caso positivo a logística reversa teria maior eficiência deu para entender hoje o produtor ele está incluso nessa responsabilidade até naquela naquele slide do Fabrício ele mostra produtor importador distribuidor não sei se o Bruno entenda diferente do que eu mas hoje ele já está dentro o produtor já está envolvido o fabricante ou não sei se você vocês entenderam diferente a pergunta eu entendi do mesmo jeito que você também ela fala responsabilidade compartilhada o princípio de responsabilidade compartilhada ser modificado por responsabilidade estendida do produtor é hoje hoje ela já contempla esse produtor é bem amplo a responsabilidade compartilhada incluindo setor público e consumidor também ok aqui a Margarita está dizendo que temos dois postos de produção de EEE um em Campinas outro em Manaus não seria possível implementar para a região norte o sistema de logística reversa e os eletroeletrônicos próximo a este polo seria viável eu vou te pedir para você repetir a pergunta dela que a minha conexão caiu fortemente que eu tive que trocar de wifi ela disse que tem dois polos de produção de eletroeletrônicos um em Campinas outro em Manaus pergunta se não seria possível implementar para a região norte o sistema de logística reversa próximo a este polo seria viável o da região norte a gente vem fazendo alguns estudos a gente até está em conversa com possíveis parceiros lá como a gente tinha uma demanda maior aqui dentro do estado de São Paulo e o estado de São Paulo também já possui um polo em função das empresas que aqui produzem eletroeletrônico a gente começou essa implementação para cá mas existe uma possibilidade a gente está em conversação com para tentar homologar empresas que consigam fazer como mencionei essa destinação de forma séria a destinação ambientalmente adequada das frações de produtos aqui a Margarita voltando aquela pergunta anterior ela está dizendo assim está realmente mas não assume os custos e a logística reversa dos produtos entenderam? ela está dizendo então o produtor realmente está com a responsabilidade compartilhada porém não assume os custos apenas a logística reversa dos produtos é que quando a gente assume a logística reversa o custo da logística reversa ele está inerente dentro desse ponto vamos supor quando eu menciono quando a gente fala da destinação final de materiais quando a gente entrega o produto a uma empresa de manufatura reversa que fique bem claro a gente não recebe por isso a gente paga por esse processo assim como o processo de tratamento das frações de gases controlados é feito um processo de tratamento a gente tem laudos de tratamento dele o mesmo acontece para todas as outras frações de produtos assim historicamente o produto que antigamente dava algum retorno dessa matriz que eram os produtos mais vinculados a TI e Telecom hoje em dia eles não dão mais retorno eles também têm um custo de tratamento em função do que aconteceu com os produtos ao longo da história a diminuição das frações de qualquer material dentro deles foi significativa então hoje um produto ele é muito menor e ele tem frações bem menores de materiais que poderiam ter algum aproveitamento econômico em cima disso então hoje para deixar claro assim o custo que existe o fabricante ele está custeando a logística reversa principalmente através do seu tratamento e da implementação de infraestrutura eu vou completar eu só não estou na câmera que estou com uma obra aqui eu estou bem perto do computador hoje o fabricante hoje o meu cliente é um fabricante então hoje eu implemento o programa De a Mão para o Futuro que ele é realizado e coordenado pela BPEC que é a Associação Brasileira de Higiene Pessoal e Cosméticos a BIPLA enfim tem outras entidades mas assim são compostas por exemplo por grandes fabricantes de cosméticos a Natura a Avon Boticário Unilever então essas empresas fabricantes para cumprir a sua obrigação compartilhada da logística reversa elas idealizaram esse programa no qual me pagam pagam os investimentos para as cooperativas e pagam também todo esse projeto de divulgação que eu comentei que é da mobilização dos geradores finais então se a pergunta dela foi em relação a esses fabricantes eles estão sim investindo muitos recursos nesse sistema por ser uma obrigação legal porque o Ministério Público está em cima então o setor privado está totalmente investindo sim porque como o Fabrício colocou tem muitas ações já judiciais então essas verbas é como se entrassem dentro da questão do compliance das empresas então se a gente não deixou isso claro antes acho que é bom ter bem claro que é um setor que está investindo bastante recursos sim na logística reversa dos seus produtos para cumprir os acordos setoriais Obrigado, Oriana uma última questão aqui da Ana Beatriz Souza Gomes Brandão que ela comentou sobre a questão da parte perigosa que ela já viu estudos de casos de doenças em cooperados que cataram resíduos eletroeletrônicos e comentou que existem cooperativas fazendo curso para desmontar eletroeletrônicos na Firjan a pergunta isso é seguro? você tem alguma informação sobre isso? Exatamente esse tipo de ponto que a abre avalia antes de iniciar um trabalho e aí eu não vou colocar só de cooperativas a gente coloca como um todo qualquer parte que vai desempenhar é trabalho com a abre o primeiro requisito que a gente observa logo depois do atendimento legal se a prefeitura e o estado deu autorização para qualquer que seja a empresa seja ela cooperativa ou seja empresa de manipulação de materiais ou qualquer uma delas logo depois disso a gente faz uma auditoria para verificar se elas atendem todos os requisitos de segurança do trabalho e aí logo depois os requisitos de rastreabilidade que garantam a rastreabilidade desses materiais mas o ponto principal que a gente observa são os atendimentos a segurança do trabalho e aí é por isso que o que a gente comenta assim existem nove empresas que a gente conseguiu homologar que realizam empresas de ação de manufatura reversa se você for buscar até pela busca de KINAI você vai encontrar diversas na casa das centenas mas até hoje ao longo dos nove anos da abre empresas que a gente conseguiu homologar que atendam os requisitos segurança do trabalho que garantam a segurança dos seus colaboradores e de todo mundo que está envolvido nesse processo e os requisitos de rastreabilidade que é que garantam a destinação finalmente adequada desses materiais são até no momento nove empresas é por isso que a gente tem um processo de auditoria que é uma das maiores preocupações que a gente tem que ele é estendido dos fabricantes para a gente o fabricante ele tem a mesma preocupação que o fabricante tem com todo o compliance é o que a gente estende para as ações que a gente desenvolve hoje sobre os cursos da FIRJAN não tenho noção não tenho conhecimento ainda vou poder comentar sobre qual é o conteúdo do curso da FIRJAN mas se a empresa conseguir demonstrar para a gente através do atendimento das normas regulamentadoras e todo o processo de segurança do trabalho que ela consegue realizar a manipulação desses materiais aí a gente consegue sim conversar até para um viés comercial para trabalhar mas precisa antes de tudo antes de qualquer conversação na ABR é passar em todos esses critérios eu também não tenho conhecimento desse curso mas de repente para o médio prazo pode ser uma alternativa você também formar outras frente ao Brasil que tem que atingir outros polos para trabalhar esses materiais eletrônicos Bruno você não falou mas acredito que também seja um critério o licenciamento ambiental do órgão sim a primeira camada que a gente usa são os licenciamentos estaduais e federais então existe um conjunto de documentação que qualquer empresa com uma existência de empresa vai precisar extrair para o funcionamento correto dela o alvará a autodivistoria do corpo de bombeiros o próprio cadastro técnico federal do IBAMA e o licenciamento oferecido pelos órgãos estaduais e às vezes regulamentado por algumas prefeituras dentro desses licenciamentos também às vezes são demandados algum atendimento a algumas demandas impostas pelo próprio órgão ambiental a gente também avalia se a empresa está conseguindo cumprir com esses pontos também e aí logo depois a gente segue com essas avaliações de segurança do trabalho e rastreabilidade perfeito a Ana Beatriz agradece a resposta e apareceu mais uma pergunta antes de a gente finalizar a Margarita Maria novamente perguntando para a Oriana que acredita que infelizmente não haja no Brasil vontade política para beneficiar ou dar incentivos fiscais para as cooperativas de catadores e ela pergunta como mudar esse panorama vou pôr aqui melhorou é que está tendo uma reforma aqui perto eu não sei eu acho que a gente estudar hoje eu fiquei quando eu tinha há muito tempo eu fiz meu TCC sobre isso instrumentos tributários para o desenvolvimento sustentável foi em 2016 2006 olha eu mentindo a minha idade em 2006 que eu me formei e você vê e hoje eu estou com uma cooperativa com uma carga tributária altíssima eu não sei a resposta eu sei que eu vou ter que mergulhar de novo na questão tributária porque não é possível é uma carga altíssima e enfim a gente precisa resolver existem alguns projetos de leis mas eu dei uma olhada um pouco vagos é um ponto crucial para a gente acompanhar porque se a gente quiser que a cooperativa se formalize e emita a nota fiscal porque é um ponto importante a cooperativa só consegue continuar sendo beneficiada no sistema de logística reversa se ela emitir nota fiscal então eu estou com muitas cooperativas que se elas não se regularizarem elas não vão poder ser beneficiadas do sistema de logística reversa só que a carga tributária é altíssima e não tem incentivo fiscal então é um assunto é uma pauta aí professor para a gente trazer importantíssimo porque ela mata ela mata ela exclui ainda mais a cooperativa em programas ótimos esse como eu tenho a oportunidade de representar como dê a mão para o futuro ou reciclar pelo Brasil que tem a coca Nestlé Ambev a cooperativa que não emite nota vai estar fora então é mais um desafio para eles frente a uma carga tributária altíssima ou coloca aquela pauta que eu falei que só serve para proteger o Estado se ela vendeu por 80 centavos na hora de calcular o tributo tem que ser 1,30 onde se viu isso em dois estados no Maranhão e na Bahia eu tenho isso é vergonhoso né então é muita pauta acadêmica muita pauta do setor empresariado porque o tributo ele é um ele também tem esse intuito de extrafiscalidade de induzir um comportamento que é algo mais importante nesse momento tem coisas muito como a questão da reciclagem da tributação os recursos naturais escassos um sistema muito vulnerável você ainda cria mais esse obstáculo eu não sei a resposta professora eu sei que eu vou ter que estudar ainda mais vou voltar para os meus livros de tributação e podemos ir trazendo mais aí na academia esses debates ok obrigado realmente é uma dificuldade a mais né uma dificuldade muito grande com relação muitas vezes a entidade não consegue nem o alvaro da prefeitura né até o local que ela está instalado ela não consegue regularizar por causa de corpo de bombeiro enfim tem várias dificuldades mas o que a gente pode expressar assim é que hoje o maior índice de reprovação que a gente tem nas empresas porque quando a gente faz o processo de homologação a gente também deixa as recomendações olha isso é o que você pode melhorar isso é o que você pode seguir de caminho para tornar o seu processo mais adequado mas o maior índice de reprovação que a gente tem é no viés de segurança do trabalho existe hoje uma apesar de conseguir as documentações a documentação dependendo da tramitação que a pessoa tem interna ela consegue muito bem agora a parte de segurança do trabalho é um dos itens que mais a gente tem de reprovação ali mencionando aí o que o professor falou ok é Oriana Bruno agradeço a presença disponibilidade de fazer a apresentação como eu já comentei em outras palestras outras mesas redondas nós estamos firmemente com a intenção de tentar fazer ano que vem o congresso presencial em gramado voltaremos lá ano que vem se Deus quiser mês de maio 17 e 19 e desde já vocês estão convidados a participar a gente pode avançar um pouco mais nessa questão de tributário fazer o mês redondo ai vamos professor vamos falar mais sobre isso importante vamos fazer só sobre esse assunto enfim vamos trazer outros atores do setor da logística reversa não ficar recito apenas o eletroeletrônico fazer uma mesa redonda mais concisa com mais setores cooperativas também né a gente tem muito assunto em relação a resíduos tem muita coisa a resolver ainda que está pendente no Brasil então mais uma vez agradeço nós temos mais uma mesa redonda agora às quatro horas convido vocês e vocês e o pessoal que está assistindo pelo youtube a participar dessa nova mesa ok obrigado boa tarde a todos obrigada obrigada